A ressaca do pleito não é moleza. Eufóricos com a possibilidade de um emprego rentável, com amplas possibilidades de exercício de poder e vaganhas, mais de 1.100 candidatos tiveram a esperança de uma vaga na Câmara Municipal de Goiânia. No final, claro, apenas 35 puderam comemorar a vitória. Se o momento permitisse, o maior bailão da história poderia ser uma mega festa dos derrotados. Chamando apenas duas pessoas da família, seria uma fantástica reunião com mais de 3 mil participantes. Já pensaram? Olho no olho, agora imagine essa legião de insatisfeitos, frustrados com o resultado, exigindo algum troco dos partidos ou dos eleitos. É um pesadelo para ninguém botar defeito. Isso para não falar do ranço que fica com as famílias e amigos que prometeram e não honraram o voto. Se nunca foi fácil, tem ficado cada vez pior. O xingatório já começou.